A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto a C.I.E. surrequente Quando eu sou um filho de Deus Não quero quebrar, não quero quebrar Não quero quebrar, não quero quebrar Não quero quebrar, não quero quebrar É o que sente só um pouco, ao menos É o que sente só um pouco, ao menos É o que sente só um pouco, ao menos É o que a ilusão não se vai É o que o sonho pode esperar É o que a maleta cansada de viajar Tu vida pode levar É o que sente só um pouco, ao menos É o que sente só um pouco, ao menos Está só um pouco, ao menos É o que sente só um pouco, ao menos É o que sente só um pouco, ao menos Ah, me chamarei, me chamarei 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 Eu não amo, eu não amo Viver mais uma cumprida Com a subida da muros e paga Com a subida, com a subida da muros e paga Com a subida da muros e paga Para que se atreva a tocar a minha vinda Com a sua Counsela Naluz E qual sim Música Pero quiero todas caras largas, caras que asusten, caras que asusten. Después, muéstrame algún adicto, por ejemplo, puños, dedos acusadores, vendetas, ahorquen al de al lado, al que abrazaron o al del otro. Música Algo que me diga puñosos, ¿vamos? Un, dos, tres, ¡vamos! Música Dos cosas, dos cosas. Primero, ¿desde cuándo un puño se tiene que convertir en lo que agarra una maraca? Porque están, ¡a cara mi vieja! No asusta nadie eso. Y después, una amenaza no se hace así sentado cómodamente en unas sillas. Yo quiero que cuando digan, a tocar a mi vieja, salgan despedidos como resorte de ahí. Se metieron con la mamita. Allá atrás me tienen que dar miedo. Cáquenmelo a mí, que me dejen. Yo esta noche acá, yo esta noche acá. No solamente hablo de toda la gente de Carmen de Areca, no, 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 ni toda la gente de... Sino también a toda la gente de los alrededores que vino hasta acá. A ustedes, por ejemplo. Hoy tengo que encontrar aquí la furia de ustedes. ¿Vamos? Un, dos, tres, ¡vamos! No, 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 no. Eita! Quem me perde a vez? Quem me perde a vez? Quem me perde a vez? Sigue! A gente se atreve a rarria! A gente se atreve a rarria! Eita! Quem me perde a vez? É uma grande! É uma grande! É uma grande! É uma grande! Abre os palmas! Vámonos! E muito obrigado ao Intendente Marcelo Scansi! Muito obrigado! É verdade! Como não? Adelante Marcelo! Muito obrigado! Eu quero entregar a bandeira de Carmen D'Areco, que é um pouco da parte nossa, que queremos dar por este tanto amor que nos has dado. Realmente la hemos pasado muito bem. Esta é a creação dos chicos de nossa cidade, que nos representa e queremos que nos lleves em seu coração. Muito obrigado! Porque isso conta com oboys e dinheiro wspólados disconnectamente! Muito obrigado! 很好的! Obrigada shoes e manners! Eais que fi affairs também! Obrigada focha! Obrigada! 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 Obrigada!